Ela é a provadora oficial do canal, então ela vai agora provar o bolo Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Eu vou hoje compartilhar um pouquinho do nosso domingo com você Então vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal, espero que você goste Já vai deixando o teu like e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito Cuida amiga! Se inscreve no canal! E aí eu tô aqui olhando a receita de um bolo É muita receita de bolo que eu faço aqui em casa, que é no liquidificador Tem aqui no canal já, ensinando a fazer e eu prometi a Bela Daqui a pouco eu vou começar esse bolo e vou continuar o vlog durante a receita Que meu povo! Quase não apareci ainda nesse vlog porque eu tô descabelada É, eu tô agora descansando, chega eu tô suada do almoço Ai, tô cansada Tô aqui organizando as fronhas Não são muitas peças, é porque eu fico parando, eu paro, aí volto, paro e volto Aí ando um pouquinho pra não ficar muito tempo sentada É isso que faz demorar mais as peças, mas eu já tô acabando Tô nas últimas 40 peças, graças a Deus O BR me ajuda, a Bela me ajuda Aqui embaixo, ó, tá os fogos Que eu vou já começar a fechar E daqui a pouco eu volto Com mais novidades, eu vou já fazer o bolo Daqui a pouco eu vou começar a fazer o bolo A primeira coisa que a Bela vai fazer é untar o bolo Aqui, ó Vai, pega um pouquinho Pouquinho A mão dela tá lavada, viu Vai Não pode deixar a mão Se não tiver lavada, não presta aí Sujar a manteiga, também não presta o bolo, né Sim, vai Ela vai passar a manteiga e depois ela vai botar a farinha É Eu coloquei farinha agora E ela vai preencher a forma toda Você só bota embaixo, né? Todinho Aqui, né? Também, né? É, todinha a forma Batendo assim, ó Pra não puxar o chão, filho Vai Tá focando aqui Vou fazendo por partes Primeiro eu vou colocar os três ovos Duas colheres de manteiga E duas dessas de açúcar Essa vasilha, ela tem a mesma quantidade de uma xícara Eu não tenho xícara de medida Então aqui dá certo Três ovos Duas colheres de manteiga E duas xícaras de açúcar Tudo no liquidificador Olha só, já bati aqui Os três primeiros ingredientes Agora eu vou colocar duas dessas de farinha Tá assim? Porque eu tava Tava peneirando a farinha Aí vai ser duas de farinha E uma medida dessa também De leite Que também já está aqui Tá sujo, mas faz parte A cozinha já está aqui Com a bandeja pronta Na cabeça Vamos lá terminar esse bolo Que eu tenho que costurar Tá bom Como o nosso bolo é de chocolate Eu acrescentei agora Quatro colheres de nescau Aí eu vou só bater mais um pouco Até misturar E colocar No finalzinho É uma colher de fermento rasa Que é Comentível com essa tampinha Então agora eu vou bater Daqui a pouco eu volto com ele Já batido Que tem lá coloridinha Que tem cor rosa, branca e jovem Agora eu vou só pôr no forno Esperar alguns minutos Uns 20 a 30 minutos Começou A farinha deu exatamente Pra fazer o bolo Acabou Deu certinho pro bolo Eita fé Vamos lá Voltar ao trabalho Almofadas pra fechar Tem que terminar ainda hoje A tarde Que a noite tem culto Olha só o nosso bolo Se você ver a realidade do outro lado No Ecroa Que eu esqueci de filmar Mas tá Tá show Ninguém tá vendo lá embaixo né Agora eu vou fazer o brigadeiro Vou botar o leite condensado Nescau Manteiga Tá aqui a panela já E Acho que o senhor não sabe fazer brigadeiro né Não vou fazer aqui no vídeo não Porque eu tenho que voltar lá pra máquina Até que a pouco eu volto com o bolo pronto Mexer, mexer, mexer O meu fogão está todo sujo Tem que limpar Mexer até dar o pão Nescau Do brigadeiro né Olha só Esse brigadeiro Se fosse pra fazer enrolado Eu ia mexer mais um pouco Até ele engrossar Como eu vou fazer pra cobrir o bolo Eu já vou apagar E colocar o creme de leite Esperar esquiar um pouquinho Aí eu volto E coloco o creme de leite Aí vai tá pronto Ó Coloquei o creme de leite Aí Sujou tudo aqui Agora eu vou mexer Pra misturar tudo Eu coloco em cima do bolo Olha só O nosso bolo pronto Não está aquele bolo que você diz Uau Que bolo lindo Mas eu acho que tá gostoso Agora eu vou levar pra geladeira E Partiu Voltar a costurar Ela é a provadora oficial do canal Então ela vai agora provar o bolo Parte 6 daqui Ela queria um bolo vulcão Não estava bem o bolo vulcão não mais Não está Bota coca vai Espera Não está mais Não está bom Agora você vai provar Aqui bataculha Vai A costura está Está clara E aí Está esperando E aí Está bom? De verdade? Sem Está sem? E esse print aqui? Tem Aprovado Então vamos comer o bolo Sem o bolo Ok, façam esse bolo em casa, gente Façam esse bolo em casa Mas sem o bolo Por quê? Não espera O que está bom Mas eu não espero Tá bom Vamos comer, né? Quer mais bolo? Espera Quer mais? Quer Cara, foi eu que fiz Foi eu também que fiz Claro que foi eu também que fiz Eu não mereço não Eu fiz também Cara da pessoa Eu voltei agora para finalizar o vlog Ai, estou cansada Estou ainda aqui organizando O resto das fronhas Não vou terminar hoje Agora são quatro e pouco Vou dar uma parada E vou descansar para ir para a igreja E eu vou ter que finalizar o vlog aqui Porque o celular está com a memória Já estourada Então eu tenho que editar Pelo celular E postar pelo celular Então eu tenho que reservar um pouquinho de memória dele Senão eu não consigo salvar o vídeo completo Esse foi o nosso domingo De muito trabalho De bolo gostoso A gente vai fazendo o que a gente pode, né? A Bela tinha me pedido esse bolo fazia dias E eu dizia Ela, vou fazer, vou fazer E enfim, hoje deu certo fazer o bolo dela Fazer o bolo com ela, né? Como ela falou Ela que fez o bolo Ela está aqui E eu estou feliz de ter feito minha filha feliz Mesmo com coisas simples A criança é assim Você prometeu uma coisa Você tem que cumprir Então Esse foi o nosso domingo Espero que você tenha gostado De passar um pouquinho do nosso tempo com a gente Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Amanhã eu volto aqui com o Diário de Gravidez Segunda-feira Tchau 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 Obrigado.